Queria primeiro, Tânia, que você explicasse pra gente por que perde o cabelo. Essa queda de cabelo, ela é super comum depois da cirurgia. Uns 80% dos pacientes acabam se queixando dessa queda de cabelo. E ela acontece porque o emagrecimento é muito rápido. O corpo não consegue absorver a quantidade de vitamina, de nutriente necessário. E digamos que o corpo acaba tirando, deixando um pouco de lado aquilo que é um pouco mais assim, não essencial. Então se você tem lá uma ingesta calórica, uma ingesta de proteína, uma ingesta de vitamina. E essas vitaminas, elas estão sendo necessárias ali pro teu rim, pro teu fígado. Então o corpo vai deixar um pouquinho o cabelo de lado pra direcionar pra onde precisa mais. Então é comum essa queda de cabelo. A gente consegue manipular, reduzir essa queda fazendo uma suplementação bem feita. Então essa era a segunda pergunta. Então dá pra gente amenizar isso. E eu vejo algumas pacientes, até quando elas se antecipam ao problema, que tem muito pouca queda de cabelo, até a gente observa. Que é isso que você tá falando. Tem alguns marcadores, digamos assim, de diminuição de queda de cabelo. Principalmente um bom consumo de proteína. E eu sempre foco muito nesse consumo proteico no pós-operatório e no pré-operatório também. O zinco, a gente sempre olha todos os exames de sangue dos pacientes antes da cirurgia. O zinco é muito importante. Um zinco adequado antes da cirurgia garante uma diminuição de queda de cabelo no pós-operatório. Vitamina D é super importante também. E ferro, questão de hemograma pras mulheres. E aí a gente pode entrar um pouquinho num outro assunto. Que depois da cirurgia, mulheres que tem um fluxo menstrual muito grande, tendem a diminuir o estoque, as reservas de ferro e podem ter uma maior queda de cabelo. Então a gente tem que cuidar disso também. O resumindo é um todo, né? O cabelo ele só reflete o todo. Porque a gente sabe que vitamina D, zinco e ferro estão envolvidos em vários processos do corpo. O que prova mais a necessidade de fazer o acompanhamento no pós-operatório. Não só por causa do cabelo, que tem gente que tem realmente uma queda maior. Outros tem menor. Mas a deficiência vitamínica vai aparecer em algum lugar se a pessoa não se cuidar. E normalmente pessoas que não têm esse problema, não são operadas. O que dá pra fazer aí? Aí a gente tem que conversar sobre essa deficiência de vitaminas mesmo. Talvez esse paciente está passando por um período de estresse. Às vezes mudou a alimentação. Agora até na quarentena eu já vi algumas reportagens onde o pessoal tem lavado menos o cabelo porque não tem saído tanto de casa. E a higiene adequada é lavar o cabelo com frequência. Usar shampoo direcionado também vai ajudar. Então a gente tem que também fazer um acompanhamento, analisar aí um todo pra ver o que pode estar refletindo nessa queda de cabelo. E aí não é a nossa intenção. Nós não somos especialistas em cabelo. Mas é sempre importante mesmo pra quem não foi operado procurar um dermatologista ou um especialista nessa saúde. Tem bons especialistas nessa área de cabelo. Como a Tami falou, o estresse é um dos fatores. A falta de higiene porque o couro cabeludo precisa respirar. O bubo capilar precisa respirar. E existem outros, logicamente, o uso de alguns medicamentos fazem cair cabelo. Então assim, sempre fazer o acompanhamento médico é importante na área de queda de cabelo. É isso? Isso mesmo. Tá bom. Tchau pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.